E aí galera, tudo bem? Bom dia! Vamos fazer um bolo muito difícil, é um bolinho de laranja desse lado do vento, peguei aqui minha batedeira, tá? Eu deixei separado três ovos. Por que a gente tá fazendo esse vídeo? Vou mostrar que é muito fácil, muito prático a gente fazer esses bolinhos prontos com os nossos produtos total. Aqui eu tenho uma arte da Gi, viu? Aqui eu sempre coloco a manteiga quando pede nas receitas, 30 segundinhos no micro-ondas, só pra dar aquela derretida, ó, e facilitar na hora de fazer o bolo em si. E aqui no caso, a massa pronta, tá? A gente já despeja todo o conteúdo. Despejou, eu vou fechar aqui agora, né, tampar e bater. Estratégia da Gi, olha, o meu é um jeitoso, que é onde eu despejo a minha margarina quando chega, e aqui eu deixo o meu leitinho, né? E esse daqui, né, gente, porque margarina é muito óleo, então tem que ser vidro, senão, né, a gente estraga até por lá. Aqui eu só vou lacrar, vou bater e já mostro a massa pra vocês. Aqui, galera, é o seguinte, bateu bem, levanta aqui a pontinha, ó, com cuidado, a gente faz isso aqui, tá? Com duas mãos é mais fácil, né? E aí, a gente vem fazendo isso, ó. Eu falo que a gente vem lambendo a tampa, ó. Tá vendo? Nossa massa já tá prontinha. Eu vou forrar aqui minha múltipla com papel toalha e vou despejar a minha massa. Ó, despeja bem. Ó lá, despejou a massa, que a gente vem com a tampa, gente, sempre desse jeito, tá? Jamais, gente, jamais coloque a tampa da múltipla assim, tá? Vai usar desse jeitinho. Eu vou levar por oito minutinhos no micro-ondas e acredito que o bolo já vai ficar prontinho. Tá, galera? Então, deixei o meu tempinho e... Tadá! Um belíssimo bolo para o café da manhã. Vamos desenformá-lo? A estratégia do papelzinho é por conta disso. A gente desenforma ele inteirinho, tá? Gente, eu já fiz com papel e sempre é sucesso. Já inventei de fazer sem papelzinho, andou colando o fundo e eu não curti. Então, olha só. Bolo feito rapidinho, fofinho. Minha mão tá limpa, tá? E agora é só partir o pau-braço, ou seja, comer! Vamos cortar essa delícia, gente? Olha que bolo mais fofinho, né? Feito rapidamente mesmo, né? Vocês viram aí? Deixa eu dar... Ó, tá vendo? Bolinho de laranja. Olha que coisa linda, gente. Linda e gostosa. Então, se você gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever. Tá jóia? E até mais! Tchau, tchau! Tchau, tchau!